A minha sorte grande foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Liberar a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo quer ouvir Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Pergunte de jazoo Chegou no meu espaço, cantando num pedaço O amor que não é brincadeira Pergunte de um laço, cansou bem um compasso De prazer, levantou poeira Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira Minha paixão verdadeira Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo quer ouvir Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Pergunte de jazoo Chegou no meu espaço, cantando num pedaço O amor que não é brincadeira Pergunte de um laço, cansou bem um compasso De prazer, levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Chegou no meu espaço, cantando num pedaço O amor que não é brincadeira Pergunte de um laço, cansou bem um compasso De prazer, levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira É pra mim você cantar poeira Poeira, levantou poeira Eu disse levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira Poeira, levantou poeira